Deixa que a vida te cobra, deixa que, deixa que a vida te cobra Sempre o certo pelo certo, não ligo pros meus inimigos Por Deus não dá asa cobra, deixa que a vida te cobra Eu não me preocupo, eu deixo que a vida te cobra Somos filho de Emanjá, se tentar surfar no nosso hype ela te afoca As vezes não é nem culpa deles, mas como eu não tenho nada a ver com isso Salve, salve rapaziada, do NMC Dando a visão, são um som do Orochi no canal dele Nova Colônia, produção Dallas Tá geral falando, olha o Salve do Orochi Falei, é, o do Orochi, 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 é, o do Orochi Então, vamos gravar o Orochi, se vocês parem, deixa o meu saco Pronto, acabou, vamos Fogo na Amazônia, foda-se o sistema, eu tô na Babilônia Tudo o que restou são cinzares de memória Sangue pelas ruas, morte nas escolas Pobre morador com medo até dar sombra Do nada uma bala perdida te encontra Menos empregado, é mais insegurança Prende um viciado e mata uma criança Animar, se divertindo, manipulando essa massa Pela estrada, mais sombrio, o pobre caminha pro nada Parafaca, 47, guarda-chuva, chuteiro de três E se for da arma utilizada, foram 80 tiros de uma vez Menos um favelado, mais uma mãe que chora Mais um preto morre trabalhando Mais um preto morre indo pra escola Me diz quanto vale um preto morto Menos cungo na copa, já que preto e maconha não presta Quanto vale um avião de coca Como se torna uma celebridade Vivendo em tempos de calamidade Parafaca, 47, guarda-chuva, chuteiro de três Que se for da arma utilizada, nós viemos pra matar vocês Fogo no museu e fogo na Amazônia Foda-se o sistema, eu tô na Babilônia Tudo que restou são cinzas de memória Sangue pelas ruas, morte nas escolas Obre morador com medo até dá sombra Do nada uma bala perdida te encontra Menos empregado, é mais insegurança Prende um viciado e mata uma criança Fogo no museu e fogo na Amazônia Foda-se o sistema, eu tô na Babilônia Tudo que restou são cinzas de memória Sangue pelas ruas, morte nas escolas Obre morador com medo até dá sombra Do nada uma bala perdida te encontra Menos empregado, é mais insegurança Prende um viciado e mata uma criança Orochi Centenas de pessoas se aglomeram Pra assistir ao show de um funkeiro É o MC Orochi Ele aparece como atração principal em um anúncio De um festival que aconteceu sexta passada Na comunidade No meio do público, homens fortemente armados É possível ver pelo menos dez fuzis Um deles confira telescópio O procurado MC Orochi afirmou o seguinte Não escolha o público, canto para ricos e pobres Já que a cultura pertence a todos Disse ainda que o fato de o Estado falhar Em controlar essas áreas Não pode ser se há o direito à cultura No final só restam cinzas Nós somos luz de fogo Que manda negatividade E salvando minha família Como uma tempestade Sub-Amazônia Me diga O que você vê depois O que fecha os olhos Na vida Vai muita lenda Se ilusões de uma celebridade Tudo correria tem a essência do celebridade Tá ligado, meu? Menos vaidades e mais verdades Vivência e realidade Saber usar uma queda difícil Como um trampolim pra prosperidade Lembrando sempre que uma dificuldade É apenas um intervalo entre duas felicidades E que um criminoso pro sistema Pode ser um herói pras comunidades Nenhuma joia brilha mais Que o olhar de um amor sincero Nenhum dinheiro compra felicidade Mas não é só isso que eu quero É só isso que eu quero Bolado Bolado Então, rapaziada Achei o som bolado, tá ligado? É isso aí, mano Tem que fazer rap real mesmo, tá ligado? Fazer um bagulho mesmo Pra jogar na cara do sistema Falar as realidades pra eles Máximo respeito Melhor som que ele soltou Pra mim até agora Foda demais Clipe Foda 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 Máximo respeito ao clipe, tá ligado? Grava um stake na Rocinha Botou um stake de show Vários stakes foda, tá ligado? Foda Botou um stake de reportagem, tá ligado? Algumas falando dele Do bagulho do show que teve na favela Algumas falando de Sobre as paradas que aconteceu, tá ligado? Mano, foda Máximo respeito Bitch Foda também Não tenho o que falar Bitch Foda também, rapaziada Veja o som Veja o que vocês acharam O som é foda Sem palavras Gastou Tira onda Tem que soltar só assim, meu irmão O bagulho ia falar na realidade mesmo Dar uns papo reto na cara desses otários aí No bagulho, tá ligado? Ficou foda Máximo respeito Rapaziada Vejam o som Veja o que vocês acharam Johnny MC Primeiro link da descrição O link do EP Segundo link da descrição O som do Orochi Vai lá e confere o bagulho Tamo junto Três Meu nome é Johnny Johnny Depp Medo hastimão de tesoura Esfregando a cara dos racistas No xangalpia Sava de vassoura Meu nome é Johnny Meu nome é Johnny Meu nome é Johnny